Fala galera, a gente tá na mansão Fakon e o Kaleb, bate aí Kaleb, o Kaleb que é integrante da mansão hoje o que ele vai fazer, ele vai ter uma experiência única na vida dele cara, ele vai treinar, eu tô há 4 anos treinando, a gente mostra muito no Instagram, eu falo bastante, mas hoje a gente vai estar com o meu coach Alan lá, com o meu parceiro de treino que é o Júlio e ele vai ter experiência de treinar em alta performance né, comecei a treinar há pouco tempo, você tá quantos anos? 27. 27, eu tô com 90 quilos pesado, pesei agora antes de sair de casa, 97. 97 quilos, então vocês vão ver, o Júlio tá em 96, então vocês vão ver a referência de dois caras que já treinam mais batido que eu e o Júlio, galera, a gente treina batido, espancação, porradaria há bastante tempo, o Kaleb treina, mas treina sozinho, acho que sem sim, então vocês vão ver a experiência que o Kaleb vai ter hoje, vamos lá, alô você! E aí, amanhã eu quero um show no pilates de alongamento, amanhã eu quero um show no pilates, né? Show de alongamento, eu tô escondendo o ouro, nego. É? É? Amanhã o Alan vai ter orgulho, o Alan vai falar, caralho, esse moleque faz ginástica olímpica. Vamos mandar três séries de 50 pra aquecer, tá? Vai ser progressiva. Cada uma faz uma de 50, eu aumento. Cada uma faz uma de 50, eu aumento, cada uma faz uma de 50. Bem rapidinho, é só pra aquecer. A gente vai fazer aqui o aquecimento, vou fazer uma pré-exaustão, vou fazer um drop, depois vou aplicar uma técnica. Mas o Alan é bonzinho, o Alan não vai... Não, vai ser na moral hoje. Claro, mano, te provocar o cara. Bom, tudo que ele falar é da responsabilidade dele. Time é time, né, velho? Time é... Rapaz, eu tenho 45 anos, comecei a treinar há pouco tempo, sou leve e ainda preciso de um tempo pro Alan me espancar, meu. O pacto que eu tenho com ele é ele transformar minha vida no inferno até o final do ano que vem, entendeu? A gente vai calar a boca da internet na fase da porrada, entendeu? Bora, Júlio. Vamos. Mais cinco. Mais quatro. Mais três. Mais dois. Mais uma. Sobe. Eu fui embora. Mais uma. Vai, vai em cima. Uma queima, olha aí, rapaz. Mas cara, sabe o que que tá faltando pra você? Cardio. Sabe o que que tá te matando? Eu tava falando com ele aqui, tava até copiando. Você tá errando a respiração do meio pra frente. Espera, fala. Você inverteu, você tava inspirando, inspirando, ao contrário. Aí parece que tá sufocando o músculo, pô. Um, onze. Um, doze. Mais três. Mais dois. Não é lugar de porco, não, porra. Fazer força. Desgraçado. Mais uma. Sobe. Sobe. Pode subir. Sobe. Desce. Cinquenta. Agora são quinze com pico de dois. Começa suportando o Alan, cara. Pico de dois. Bora, cara. Bora, 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 bora. Um, onze. Um. Vamos. Um, dois. Vai. Um, cinco. Vamos. Tô esperando. Seis. Vamos. Sete. Vamos. Oito. Nem pensa. Nove. Dez. Bora, diretas. Bora, Júlio. Diretas. Essa é sua. Um. Dois. Três. Bora. Vai trabalhar duas cargas. Noventa e quarenta e cinco. É noventa. Eu vou falar pra dropar. Quarenta e cinco. Vai voltar pra noventa. Vai voltar pra quarenta e cinco. Três vezes vai fazer isso, tá? Vai fazer dez. Pico de dez. Oito. Pico de dez. Seis. Pico de dez. Como é que é? Vou fazer dez reps. Normal. Não precisa botar técnica nenhuma. Normal. Só faz completo. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Controla um pouquinho mais. Sete. Oito. Nove. Dez. Não sai daí. Vamos. Esticar a perna pode sair. Esticar acabou esse tensão. Vai. Só esticar. Se não esticar vai ficar até amanhã aí. Olha a carga. Não, não, não. Pode fazer de novo, filho. Esticar a perna aí. Olha a carga. Só tem duas placas. Vai, porra. A cabeça. Vai. Morreu. Aí. Isso, moleque. Aí. Aí. Presta atenção os três aqui, ó. Não aceita descer pouco. Vai ter que descer até o talo. Tá? Trava de segurança é pra isso mesmo. Não aguento. Então vai largar ali. Pronto. Mais dois. Mais uma. Beleza. Vai puxar pra dentro a trava. Tem que conversar com você mesmo, né, cara? Senão... Dois. Dois. Foda. Três. Dez. Não consigo nem comprimir a perna, cara. Quatro. Cinco. Por isso tem que passar de cem quilos pra aumentar esses treinos. Sete. Menos de cem faz viasco. Nove. Dez. Aí, sobe. Dezesseis. Dezessete. Vamos. Vamos. Dezoito. É ele que tá fraco ou eu que sou forte? Vamos, filhão. E natural, hein? Se liga. Dez. Vamos. Só na creatina. A gente falou que creatina funciona. Pode ser. Ah, para. Espera aí. Já viu o bravo aqui? Bora. Três. Dois. Um. Mais dez, hein? Pronto. Um. Levando o quilo. Tira a mão da perna. Vou te ver a carga. Boa. 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 Filhão, a primeira carga é só a carga pra soltar a perna. Dez. 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 Quais que ele fez? Fez 15, mas você tá despencando todos, porra. Vamos de novo. Acho que sou eu que tô treinando. Tô treinando pra segunda vez. Hoje dá muita força fazendo. Viu, tinha que ter trazido a menina dos 42kg. Acho que ela vai fazer. Vou fazer, porra. Lógico. Vai botar os de 25 aí de volta. Não. Faz um agachamento Dá ou não? Aí Pode contar aí Faz porque você estoura de vez Respira Três Cola a bunda lá, faz certo Não Não acha que dorsal, peito é menos que isso Não é É que você comece a entender O que a gente fala de desfeitos pancados Todo dia, é isso aí Treino hoje, meio dia, o que você acha? Os piacos são atletas, cara, é assim mesmo Dois Três, desce mais Quatro Respira, cinco Seis Sete Oito Vamos, desce Nove Vamos Mais seis Mais seis Mais cinco Não, pode descer Mais quatro Mais quatro agora, bem feito Mais quatro, bem feito Mais três Mais duas Para em cima, mais duas Mais uma, faz mais uma Para Para Para, recupera Respira Respira Eu quero mais três Mais três Mais três Desce mais, desce mais Eu te ajudo Dois Mais uma Mais uma Mais uma Você se fodeu Você vai trazer os caras Você se fodeu Não, cara Mas esses treinos aqui São coisa para a vida, cara Eu falo para todo mundo Que se todo mundo Que vivesse uma vida De alta performance Com empresa Com qualquer coisa Fizesse isso aqui Não é estresse que te pega E você aprende A jogar isso aqui Para a sua vida Você passa por um negócio Desse É um autodesafio Então você desafia Para qualquer coisa O cara que blinda a mente Vai botar meia tonelada Aqui Você blinda a mente Para fazer vinte e poucas repetições Um exemplo Você blinda a mente Para qualquer coisa Você quer um treino Para a vida Que nem eu falei lá Daqui a pouco Você vai levantar A traseira De um carro Você levanta Com a perna E você costuma Botar a sua cabeça No limite Cara Parece brincar A gente dá risada Brinca aqui Mas olha lá Isso aqui para mim Isso aqui para mim É um escape Isso aqui para mim Desestressa Eu não sofro Para fazer isso aqui Fico feliz Quando faço isso Rapaz A gente está junto Vai fazer três semanas Você viu Eu nunca entrei Na academia Para o sacrifício Sempre entrei Com prazer Às vezes eu estou cansado Voltando de viagem E eu sempre faço O que eu tenho que fazer A aula Eu falei do Gabriel Se tiver que tirar a comida Tira Se tiver que botar a comida Coloca É a diferença A diferença Quem conquista ou não É quem faz Quem aguenta fazer Quem aguenta levar a pancada E quantas vezes você aguenta levantar Espera aí Está foda Passa mais curto Qual passo mais curto Caiu Uns três segundos Nesse bão Um, dois, três Um, dois, três Dá pra ver a real Dá pra ver a real Não, aí Vamos lá no coração Só esperar Uma hora Estava 129 Daqui a pouco Vamos ver se ele vai Aferir certinho Já vai aparecer Deixa aí Deixa aí Olha lá 155 É, falei Chega bem perto da Da submáxima O certo é o que? 170? Não, isso aí mesmo É que o avanço É o exercício multiarticular Ele exige cardio E força ao mesmo tempo Foda E a máxima é quando ele para Que é o retorno Quando ele para Vai E depois ela vai começar a voltar Você sabe que você tem que ligar Para os seus iguais Para saber como é que é Presta aí o telefone Seus iguais Você tem que ligar Para os seus colaterais Beleza? Mandar uma mensagem Fala capitão Pergunta para o Thor aí Como é que é a submáxima dele A minha está com 155 A sua está com quanto? A mesma coisa, né? Beleza Viu? É o mesmo DNA Né? Aí vou perguntar o seu Ô Xuxa Deliato Calepta Ah o libido está baixo Estrogênico alto Então foi por isso Um treino de leg day Como esse hoje É o que mais dá um mix De todos esses fatores A gente viu ali A gente brincou ali Viu uma frequência cardíaca 162 Isso aí é pior Cara Isso aqui é pior Que fazer quase o alvo De uma maratona Porque não está acostumado E quero dar parabéns Os P.A. aí O Calep a gente brinca A gente zoa ali E tal Só que é óbvio Eu sabia que ele no terminal Está acostumado A levar essa pancada Ir na academia é uma coisa Treinar É uma coisa totalmente diferente É porque assim A performance que a gente Aplica aqui É totalmente séria E diferenciada É bom acabar Tendo uma experiência E sentindo a pele Alguém um dia Quando um comentário Você aqui fala Cara Não é bem assim Treinar Eu passei por uma experiência Lá É totalmente diferente Agora deixa eu te fazer Uma pergunta E você me responde Com toda sinceridade Galera que está vendo a gente Se tiver um casal Vendo a gente Pô Vocês estão querendo Dar uma recomposição legal Os dois estão gordinhos Ou se a mina está gordinha Às vezes a calça Não está entrando O mina não está gordinho Pô E você sabe que você mexe Com o emocional Ou está magrinho demais Com seis meses de trabalho Bem feito É possível uma mudança legal? Cara Se seguir 100% O planejamento de seis meses Ele vai ter o melhor shape Uma coisa que ele nunca teve na vida Tenho certeza Se a gente faz atleta em três meses Seis meses Dá para fazer uma coisa absurda É claro que atleta O cara se dedica Só para aquilo 100% Agora para uma pessoa normal Se tem uma dedicação Ela vai ter o resultado Igual de um atleta Um shape massa Um shape de rua Se inscreve no canal Deixa uma curtidinha De novo está aparecendo aqui O Instagram do Alan E do Gabriel Galera Quer mudar a tua vida? Começa a mudar pelo teu corpo E o time está aqui E pode ter certeza Grava eles Que são os melhores do Brasil Alô você